O que é que mais aprecias aqui na cidade? Eu o que mais aprecio é a Françozinha. Já gostava de jogar bola quando era mais novo, desde que tinha 4, 5 anos adorava jogar bola. Meus pais foram jogadores, meus avós. Já vem de família, por isso. Desde pequeno sempre gostei de jogar bola. No início, quando eu estava lá era mais novo, era mais complicado, porque não tinha nenhum jogador assim de cor preta a jogar no Bilbao. Mas passado o quê? 2014, 2012, apareceu Iñaki Williams. E a partir daí, pronto, a filosofia deles também foi mudando. O irmão dele agora está com ele. Tem um primo meu também que está lá. Por isso, eu acho que, comparado com o que era antes e agora, está muito melhor. Que coisa é durada. Eu estou aqui há 5 anos. É a mesma coisa, incrível. Eu comecei a jogar futsal numa escolinha à beira da minha casa. Comecei lá a jogar. Daí passei para o futebol set. E daí, pronto, continuei a jogar, a jogar e vim parar por aqui, para Braga. Antes, se calhar, era mais estar com meus pais, era mais mimado, aquilo ou outro. Mas depois de ter saído à beira deles, aprendi que se uma pessoa quer uma coisa tem que lutar para isso. Por um momento, não é um momento, por uma parte eu estava feliz, por outra disto. Porque era um sonho, era uma oportunidade que eu sempre quis. Jogar à bola. E ainda para mais, quando recebi a proposta de vir jogar aqui para Portugal, nem pensei duas vezes. Porque sabia que era o meu sonho. É aqui onde eu quero estar. E por uma parte, fiquei triste por deixar abandonado meus pais, meus amigos, minhas famílias. Mas pelo outro lado, e pelo lado positivo. Que eu estou a fazer o que eu gosto, o que eu amo. E que eu sempre dediquei tempo para poder jogar a bola. No início, foi um pouco complicado. Falar bastante com o meu pai, a minha mãe, para ter paciência, que tudo passa. Como se foi passando os anos, também fui madurecendo. Agora já estou como um asso. Como um asso. Foi um momento muito bom, muito especial para mim. Porque estreiei-me na equipa A. Mas o mais importante foi contribuir à equipa. E ao ter contribuído à equipa, fiz uma estreia de sonho. Era melhor uma vitória. Mas estava bom o empate e uma assistência na minha estreia. Acho que foi muito bom. O Chico virou-se para mim e disse, professor, vai dar, vai dar. E eu estava confiante. Eu disse, se der, eu vou dar o meu melhor. Vou sair com tudo. A oportunidade está aí. Agora, se eu agarro ou não agarro, depende de mim. E a primeira bola que eu recebi, se não me engano, fui logo para cima dos gays. Toquei para trás que eu tinha visto o Abel e deu empate. Eu estive muito, muito na rua. Quando eu estava em Bilbao, saia do ladinho para Portugal às beiras-feiras, visitava meus primos. Ia assim nos campinhos, assim da rua, ia jogar com eles 24, 24 horas e é uma coisa que eu adoro, é o meu futebol, gosto de ir para cima, não tenho medo. Alguns gostam, outros não gostam, mas é o meu estilo, por isso quem gosta bem, quem não gosta, cato hoje. Eu acho que na posição que eu faço é muito importante ter números, tanto os golos, seja assistências, para uma pessoa se valorizar e eu acho que a melhor maneira que eu me valorizo no clube e estando o meu primeiro ano como Senna na equipa A é fazendo golos e assistências, por isso é só continuar neste andar. Eu acho que o mais me marcou, acho que deve ter sido do Sporting ou o meu primeiro golo na Europa League, não sei entre, mas eu vou escolher o do Sporting, foi um momento bom. Eu só quero jogar, desfrutar e continuar fazendo os golos e ajudar a equipa, agora onde que eu posso chegar, só no final da época é que o vemos. O meu maior sonho, sinceramente, era jogar no Barcelona, eu sou fanático do Barça, desde pequenininho, a família toda é Barcelona, menos o meu pai, quando é clássico a gente fica-se um com o outro, pronto. Mas, é pá, o mundo do futebol dá muitas voltas, por isso, neste momento, estou a desfrutar onde que eu estou, sou feliz, por isso. A primeira coisa que eu mais senti foi a intensidade da equipa Bebinho e agora passar para a equipa A com os melhores do campeonato. E eu, quando cheguei, um bom, encantamento, um bom campeonato, sinceramente. Para mim, que eu sou, e eu que sou jovem, mais jovens que há no campeonato, tem um escaparato incrível, porque vendo de anos atrás, vêm muitos clubes estrangeiros à procura de talentos aqui em Portugal, jovens da minha idade, até mais novos. Podia dizer vários jogadores da minha idade, e jogador a jogador com promenores diferentes, estilos de jogos diferentes, mas o que eu mais senti, pelo menos com os mais adversários que eu apanhei, que são laterais e defesas, é muito contacto, é muito na raça, é muito andamento. E é bom, é bom ter um bom escaparato assim para nós, para a gente se destacar e poder chegar a um patamar ainda muito maior. Eu tenho que agradecer muito ao Sporting Clube de Braga, a minha primeira casa, sinto-me como em casa. Eu acho que até agora fiz um percurso bem, engraçado, tudo bem da formação, e também da formação consegui estrear na equipa A e ainda fazer dois golos este ano. Eu acho que é um sonho de qualquer menino da formação. Eu, pelo menos, quando cheguei aqui em Sub-19, se me perguntar se eu sei as mesmas coisas que eu sei hoje em dia, é mentira, sobre o futebol. Na formação, entre aspas, ajudam-te a evoluir, os movimentos, os timings, como tens que passar a bola, saber girar bem os tempos. Os treinadores ajudam muito, e nós é só ouvir e depois fazer no campo. É um lugar topo para viver, muito tranquilo. E eu, sinceramente, gosto de viver aqui. E eu acho que eu tenho quase tudo, só não tenho a família. Mas, de resto, é ótimo para viver aqui. Eu já estou com ele desde o ano passado, por isso, sei perfeitamente como é que ele gosta de trabalhar, como gosta de tirar rendimentos aos seus jogadores, por isso eu estou muito grato. E eu ouvi dizer, se fosse por ti, comias este prato todos os dias. Estás rendido este prato? Eu estou rendido, mas todos os dias também não. Todos os dias não podia ser, mas não? Não, não. O nosso objetivo deste ano é estar ali em cima, entre os três primeiros. Disputar o nosso campeonato e chegar o mais longe possível, além de tudo. Eu sempre, antes de vir para aqui e para Portugal, sempre me perguntava qual é o teu clube, qual é o teu clube. E eu dizia, ah, não tenho, não tenho. Mas agora já posso dizer que eu sou bem um braguerense. É um clube que eu gosto. Também me deu tudo, por isso, tenho que ser grato com ele, talvez. E a tua preferida, é aqui na Taberna Bélgica? É, é melhor aqui em Portugal. Já fui a outro sítio, mas é respeitado. Que é a Braga, pá.